Por acaso, ela sempre foi uma pessoa muito estranha, uma pessoa que nunca saía de casa, não tinha amigos, os relacionamentos não duravam mais de três meses, os vizinhos diziam que ela falava sozinha e as pessoas próximas falavam que ela não tomava banho. Pegue na minha bomba! Pegue na minha bomba!